Este ano, a terceira edição da Virada da Consciência Negra foi virtual, com uma série de eventos e de debates sobre os vários tipos de violência que os cidadãos negros enfrentam. Uma boa conversa em família tem descontração. É da porta pra fora que os pais se preocupam com a integridade dos filhos. Medo da violência? Todo mundo tem. Mas os olhos do Adilson se voltam para um tipo de violência que só quem é negro conhece. Nós negros temos um receio, temos a questão do preconceito. Isso leva a outros problemas, a outras situações de violência. A Aimee, filha do Adilson, lembra do que vive todos os dias. Você está dentro de uma loja e você vê três seguranças andando atrás de você. Então, acho que eles já assumem que você já vai furtar alguma coisa. Isso é uma situação bem desconfortável. Um constrangimento tão presente e tão frequente que virou tema da Virada da Consciência Negra deste ano, organizada pela Faculdade Zumbi dos Palmares em parceria com a ONG Afrobras e com a Prefeitura de São Paulo. O tema é Floyd's, os joelhos invisíveis que estão por aí, lembra o assassinato de George Floyd, o cidadão negro asfixiado por um policial branco em maio nos Estados Unidos. Ele pressionou o pescoço de Floyd com o joelho por quase nove minutos. A pandemia trouxe a Virada da Consciência Negra para esse centro de convenções virtual. Cada uma dessas salas leva para uma live diferente. Dá para acompanhar discussões sobre saúde, educação, segurança e premiações para todos aqueles que lutam por uma sociedade com mais igualdade racial. Aqui fala uma mulher negra, candomblescista, nordestina de Salvador, com uma mulher branca. E é importante esse debate. Ele é democrático, né? Essa professora da Faculdade de Direito da USP ensina. O remédio pode ser a educação. É conhecimento, informação e sabiamente o ser humano racional toma posição. Ele só vai deixar de ser racista quando ele conhecer o protagonismo negro. É injusto animalizar quase 53% da população brasileira. O reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares diz que a mudança depende de atitude. Não só de quem é vítima do racismo. De todos nós. Nós somos todos pessoas, todos indivíduos, todos cidadãos de uma mesma comunidade, uma mesma república, uma mesma nação, então todos nós precisamos nos levantar, todos nós precisamos nos posicionar e todos nós precisamos intervir para que esse estado de coisa se elimine de uma vez por todas do nosso país. Ninguém ganha com essa guerra. Então, agora nós precisamos ter uma aventura muito grande. Música Obrigado.